Música Oi minhas gatinhas e as gatonas também, as vezes tem uns gatinhos perdidos por ai Hum, hoje eu vou te fazer uma perguntinha Seu cabelo é seco, seu cabelo é danificado Seu cabelo é envelhecido Difícil né? Gente, o diagnóstico do cabelo é muito importante E muitas vezes a gente não sabe o que que é o que Não sabe nem entender a necessidade do nosso cabelo Então hoje a gente vai falar de cabelo envelhecido Pra vocês entenderem qual é esse tipo de cabelo Que se for o seu, nossa dica da Neto Da linha Age System Hoje tá supimpa Ai vocês vão tirar todas as dúvidas, entender o que que é E de uma vez por todas acertar o produto pro seu cabelo Gente, o cabelo envelhecido não é necessariamente o cabelo de uma pessoa idosa Ou de uma pessoa mais velha Cabelo envelhecido, até o meu cabelo pode estar envelhecido Então não tem nada a ver com idade Paremos por ai, então um dos mitos já foi quebrado Olha, vamos começar a entender a coisa dai Porque eu fui, pesquisei Li entrevista de tricologista, de cabeleireiro Perguntei pra quem eu conheço Pra entender bem e passar isso pra vocês Então é o seguinte Um cabelo envelhecido, ele pode chegar nesse estado por 3 fatores Todos eles, claro Tem interferência dos radicais livres O que que são os radicais livres? São aqueles agentes que geram uma oxidação, um envelhecimento, uma degeneração Radicais livres, vamos falar de todos eles Poluição, estresse, cigarro Consumo, a sua alimentação, o seu sono, isso tudo conta Tem que explicar porque as vezes a pessoa fala Nossa, mas então a fumaça do cigarro vai estragar meu cabelo? Também, mas eu acho que o tabagismo em si por dentro vai gerando uma revolução Junto com o álcool, uma alimentação O sono, você não ter uma boa noite de sono Isso tudo por dentro vai gerar uma perda muito grande Pra você por fora, isso reflete na beleza de fora Então a saúde tá toda ligada Não é só vaidadezinha não Tem que pensar muito bem nisso Junta isso tudo que a gente falou agora E aí tem também os fatores de química Uma progressiva, muito secador, chapinha A própria coloração, isso tudo vai oxidando o cabelo de certa forma Então o seu cabelo, ele perde um pouco de saúde Então aí eu parei e pensei Poxa, um cabelo envelhecido é um cabelo que já tá sofrido Ele não tá em fase terminal Porque aí já é o cabelo danificado O cabelo envelhecido, ele tá numa fase intermediária Tem o cabelo seco, que é só seco Ele só precisa de hidratação E tem o cabelo envelhecido que precisa de massa Ele precisa de reposição de minerais, de aminoácidos, de nutrientes Ele precisa de uma dieta mais rica Pra vocês entenderem Então ele precisa de um produto Que tenha uma composição mais rica nisso tudo que a gente falou Então a Neto, na linha Age System, gente Ela colocou várias coisas aqui A linha é maior do que essa Eu já tô apresentando um kit básico Então aqui a gente tem o Cream Shampoo PH5 sem sal E a gente tem aqui a máscara regeneradora PH4 Quando o PH é mais baixo, ele sela melhor Então o shampoo, ele limpa bastante Quando você aplica a máscara, ela já dá uma selada Repôs os nutrientes, dá uma selada no fio Dá aquele brilho e protege aí pra que o cabelo não vá ficando pior Pra que ele a cada lavagem melhore a condição da saúde dele Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos nos cosméticos Ah, esse produto é antioxidante Tudo que é antioxidante prevê no envelhecimento A gente tem isso na dieta, nos cosméticos e também no cabelo Esses produtos da linha Age System, eles são antioxidantes Previnem que o seu cabelo vá ficando envelhecido com o passar do tempo A exposição à poluição A estresse E má alimentação E chapim, escova Progressiva Isso tudo Essa linha, gente Tem ômega Ômega 3, ômega 6 Que eles cuidam dessa parte aí Antioxidante que a gente falou agora Tem também aquele nome muito esquisito Que são os oligoelementos Eles são micronutrientes Mas fazem uma bela diferença, gente São micro, mas são poderosos Aí tem os aminoácidos também, gente Mas que raio eles fazem, né? É como se fosse injetar ali o que tá faltando Pra repor essa fibra capilar E no final, dar aquele brilho E pra terminar, agora a gente fala bastante em óleos Óleos capilares Tem óleo de girassol Que já é um ingrediente emoliente Então pra aquelas pontinhas mais ressecadas Isso tudo, ele já vai ajudando o seu cabelo a ter mais vida, né? Perdeu a massa Sabe quando o cabelo fica aqui? Não vai nem fica Não fica nem odulado, nem liso Fica aquela coisa assim, sem forma Isso também é um dos sintomas Quando você põe um pouquinho de emoliência Já dá uma melhorada no volume Disciplina melhor os fios E aí você consegue ficar tranquila Porque você consegue sair na rua E aí o cabelo não se assusta, né? Porque eu pelo menos Quando meu cabelo tá naquelas fases Que eu saio Aí acho que ele entra em choque com a umidade Ele faz Então, daí tudo que é emoliente Evita que isso aconteça Como usar, gente? O shampoo duas vezes Na primeira vez Nossa, essa linha tem um cheiro incrível Eu vivo falando pra Neto que vocês fazem uns cheiros tão bons Na vontade de comer os produtos Mas gente, pelo amor de Deus Não leva isso a sério, né? Pra comer nada Comer comida Não cosmético Então o shampoo Ele é um cream shampoo Ele é bem gente Tem uma textura muito gostosa E você passa na cabeça Ele não faz aquela espuma meio vazia É uma espuma cremosa mesmo Rende bastante E logo depois do shampoo Já vejo dar até uma desembarassadinha a mais E esse shampoo é gostoso que você passa Ele parece que já desembarassa o cabelo Não é aquele shampoo que você passa a mão e fica pegando assim Sabe? Dá até agonia Não, ele já é bem interessante E aí depois eu passo a máscara E aí a máscara depende assim do dia Não vou falar pra vocês que eu fico 3 minutos com ela no cabelo Toda vez que eu lavo Às vezes eu tô com pressa Mas o ideal é que você deixe assim Uns 3 minutinhos 2 minutinhos que eles estão falando aqui Pra absorver bem Deixar agir Então é bom que Pra quem não tem paciência Ou pra quem tem preguiça É uma máscara que age rapidinho Ao longo do tempo Conforme você vai usando Você vai vendo o resultado Porque gente, é importante dar o tempo do cabelo responder, né? Então acho que é de pelo menos um mês Pro seu cabelo se adaptar A linha, o shampoo, o condicionador, a máscara, enfim Pra começar a fazer efeito Então um mesinho E 3 meses assim Você já consegue ver um resultado legal Quando se fala de tratamento Especificamente um tratamento Então aqui a gente tem um tratamento Aí eu recomendo que vocês usem aí uns 3 meses Depois muda Usa outra coisa Porque muitas vezes seu cabelo vai se recuperando Se você sabe cuidar direitinho Recupera Aí no fim do tratamento Você fala Poxa, meu cabelo não é mais envelhecido Ele tá numa condição melhor O importante é você conseguir entender O que seu cabelo tá pedindo Porque senão você vai ficar perdida Gastar dinheiro Vai comprar produtos que não são específicos pra você Então cuidado Quando aquela sua amiga fala Ai, amei aquela linha Meu cabelo tá maravilhoso Você fala Ai, co, eu também quero Não Gente Cada cabelo é um cabelo Por isso que A gente tem esse cuidado aqui no canal De tempos em tempos Tirar essas dúvidas Pra vocês não ficarem perdidas Olha, essa foi a nossa dica da Aneto Desse mês Eu espero que vocês tenham gostado Agora vocês já sabem Cabelo envelhecido Não é só a vovozinha Não, não é até eu Agora eu já sei Tá vendo? A gente aprendeu junto dessa vez Gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Se você ainda não se inscrever no canal Vai ser um prazer Estiver aqui mais vezes Assim você não perde mais nenhum vídeo Um beijo E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri